Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que, sim, que todos vocês estejam muito bem aí em casa, brincando bastante, se divertindo e se cuidando, hein? Eu sou a professora Axa, do Stei Algodão Doce, do Instituto Anjos Solidários. E hoje eu trouxe uma vivência super divertida para vocês. É uma historinha. E nessa historinha vai ter um personagem muito legal, que é uma cobra. Então, vamos lá? Vamos ver como essa história vai ser? Vamos lá comigo. Ouvir e ver. Então, a história se chama assim, a cobra de aparelho. Ué, o que é aparelho? É aquelas coisinhas que nosso papai, nossa mamãe e nosso irmão usam no dente, quando o dente está todo bagunçado na boca. E eles colocam esse aparelho lá no dentista. Então, essa cobra não tinha aparelho ainda, mas vai acontecer durante a história dela ganhar esse aparelho. Vamos ouvir, então? É assim, ó. Era uma vez uma cobra, uma cobra muito legal. Essa cobra vivia numa floresta. Essa floresta também era muito bonita, cheia de árvores e cheia de animaizinhos muito legais. Essa cobra andava de um lado para o outro, passeando pela floresta. E ela sempre dava bom dia para os animais. Então, quando ela via o passarinho voando para cima e para baixo, ela falava, Ei, passarinho, bom dia, bom dia, bom dia. E o passarinho nem respondia para ela. Voava, voava e ia embora bem rapidinho quando via a cobra. A cobra ficava pensando, né? Nossa, ele foi embora, nem me deu bom dia. Mas aí ela continuava. Ela via a dona joaninha, que era muito boazinha, e falava assim, Ei, dona joaninha, bom dia, bom dia. A dona joaninha falava assim, Bom dia, bom dia, bom dia. E, embora bem rapidinho, nem deixava a dona cobra conversar com ela. Mas a dona cobra falava, Tudo bem, talvez ela esteja atrasada para trabalhar. E aí ela via o senhor caranguejo, e falava para ele, Bom dia, senhor caranguejo. O senhor caranguejo passava correndo da cobra, e ia embora. A cobra pensava, Talvez ele tenha medo de mim, né? Por isso que ele não quis me dar bom dia. Ela também via a dona galinha, que sempre estava procurando milho ali perto. E aí ela dava bom dia para a dona galinha. E a dona galinha falava, Bom dia, dona cobra. Não precisa chegar muito perto de mim, não. E a cobra achava que a dona galinha também tinha medo dela. Até que um dia, a dona cobra ficou muito triste, porque toda vez que ela dava bom dia para os animais, eles iam embora bem rapidinho, e nem ligavam para ela. Então, ela resolveu perguntar para a dona joaninha, O que estava acontecendo? Por que todo mundo sempre vai embora e nunca liga para ela? Então, ela foi lá e falou para a dona joaninha, Dona joaninha, Por que todo dia que eu dou bom dia, vocês vão embora e nem ligam para mim? A dona joaninha disse assim para a cobra, Ah, cobrinha, é que você cospe muito quando você fala. Você fala com a gente, a gente fica todo sujo de baba. Por isso que a gente sempre vai embora e não quer falar com você. Aí, a cobrinha ficou muito triste quando soube disso. E pensou, o que eu posso fazer? Os meus dentes são todos bagunçados. E eu fico cuspindo nos outros animais. E aí, ela ficou toda tristinha lá no cantinho perto da árvore. Quando, de repente, a dona cobra viu um balão vindo lá do céu. E ele foi descendo e descendo e descendo até cair lá na floresta onde ela morava. E sabe quem saiu de lá? De lá saiu um lobo. Isso mesmo, de lá saiu o senhor lobo. Esse lobo não era malvado. Era um lobo bonzinho. Mas os outros animais não sabiam que ele era um bonzinho e fugiram, correram para dentro das suas casas. Mas como a dona cobra sempre era tão legal e dava bom dia para todo mundo, ela foi lá falar com o lobo. E foi lá para ele assim, Seja bem-vindo, bom dia, você gostou da nossa floresta? E foi isso que ela fez. O lobo ficou muito feliz da cobra ter ido lá e falado com ele. E ele percebeu que a dona cobra cuspia muito. Aí ele disse assim para ela, Ei, dona cobra, sabia que eu sou dentista? Eu arrumo os dentinhos das pessoas. Eu arrumo os dentinhos dos animais. Por que que amanhã você não passa lá na árvore onde eu vou morar para me te dar um presente? Aí a dona cobra ficou super feliz e falou para ele, Tudo bem, amanhã eu vou lá na árvore que você vai morar. E aí, no outro dia, quando estava bem claro e o sol estava lá no céu brilhando, a dona cobra foi lá na árvore onde o lobo morava e falou, Oi, lobo, tudo bem? E aí, qual era o presente que você ia me dar? E o lobo disse, Como você me tratou tão bem, me mostrou toda a floresta e me deu bom dia, Eu vou te dar um aparelho. É para você colocar nos dentinhos, assim, ó. E aí, seus dentes vão ficar arrumadinhos e você não vai cuspir mais. A cobra ficou muito feliz. Foi logo lá para o lobinho colocar nos dentes dela o aparelho. E assim, a cobra nunca mais cuspiu, porque seus dentes ficaram bonitinhos. E os outros animais agora falavam sempre com ela, porque ela não cuspia mais. Então, eles conversavam muito e muito. E essa é a história de hoje. É a história da cobra de aparelho. Tadinha da cobra, né, pessoal? Ela ficava sempre cuspindo nos outros animais. Mas o lobinho, que era muito bom, deu um aparelho para ela e ela ficou, ó, muito feliz. Então, um beijo no coração de vocês. Espero todo mundo no próximo vídeo, tá bom? Tchau!